Ocho, 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 ocho! Produzimos materiais, que são os livros, né? Que são os livros, são as fotografias, são os vídeos, né? São os espaços onde poder trabalhar o ensinamento dos anciãos, com nós, com a geração, com as crianças. Nós sabemos, como é importante que é que nós estejamos, para que nós estejamos de forma boa. E nós sabemos que nós não podemos ver de Erinnerung para Erinnerung, só que não pode ser de Oral para Oral, mas de fotos, vídeos, por cartão, por cartão, por documentação, por também a tecnologia para utilizar, para as suas próprias reglamentos de classo, para as suas própriasiras. Nós podemos criar um vivos de umano, para que nós estejamos de forma boa. Amém. Amém.